A cerimônia começou com uma missa celebrada pelo arcebispo primaz do Brasil, Dom Geraldo Magela. Fieis, autoridades políticas e religiosas acompanharam a celebração ao lado do corpo de Irmã Dulce. Algumas pessoas, entre elas o governador Jacques Wagner, assinaram a ata de testemunho, que vai ser enviada ao Vaticano como prova da realização da cerimônia. Depois, a urna com os restos mortais da freira foi levada para a capela de relíquias. Um momento de emoção, que é a última etapa do processo de beatificação da freira baiana. Na capela, a urna foi colocada numa tumba de pedra, local onde Irmã Dulce vai ser venerada pelos devotos. Com o translado do corpo, resta uma resposta do Papa Bento XVI para que seja dado início ao processo de canonização, último antes que Irmã Dulce seja considerada santa pela Igreja Católica. É o dia em que, solenemente, ela é apresentada perante a Igreja toda, como alguém que seguiu a Cristo Jesus de modo heróico, praticando as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, tendo uma vida que foi um exemplo de dedicação ao próximo, que é a maior obra que nós podemos fazer, é ao próximo o perdão, a misericórdia, fazer o bem, especialmente para aqueles que mais sofrem. Acho que esse é um momento grande e eu espero que esse local se transforme num local de visitação daqueles que praticam turismo religioso.